Foi um momento assim de grande crescimento, foi um ápice na nossa transmissão, um momento que na sexta-feira a gente encontrou Bel. E no sábado a gente não só encontrou Duval, mas como nós tivemos a possibilidade de conversar ao vivo com Duval pra toda Paraíba. E já que hoje é quinta-feira, é dia de hashtag TBT, a gente vai com esse momento marcante. Eu fiquei emocionado em voltar, em voltar aqui e encontrar essa galera nessa energia maravilhosa. Eu tô realmente emocionado, obrigado mesmo por estar aqui. Esse carinho que vai renovando todas as gerações através do tempo e a gente trazendo a renovação dessa música de carnaval, de alegria, que foi feita nas ruas do Brasil. É verdade, e a Paraíba te ama Duval não é de hoje. A gente precisa lembrar um pouquinho dessa história, a gente precisa lembrar do Batata em Campina Grande, A gente precisa lembrar da minha caroa que já te recebeu, você diz, esse amor vem de longas datas e esse ano em especial você tem uma missão. Esse bloco ano passado eu conversava com o Gabriel Diniz e hoje você nos emocionou e nós mostramos a emoção também pra toda Paraíba através da rede Tambaú. O GT sempre foi irmão da gente, eu me encontrei várias vezes com ele e ele falava direto no bloco. E parece que Deus nos colocou nessa missão. Era um cara muito parecido comigo, engraçado, brincalhão, curtidor, alegre, reverente, entendeu? E com muita honra, eu acho que essa homenagem que nós fizemos a ele foi mais do que merecida, porque o bloco era, vamos dizer assim, a semente, né, do trabalho dele aqui em João Pessoa nas ruas. Muito obrigada por essa palavra, muito obrigada por essa parada no trio elétrico, parabéns a banda, tá tudo muito lindo, viu? O pessoal de casa está amando a transmissão, que Deus te abençoe e volte porque a casa agora é sua. Obrigado, Fernandinha. E eu já disse, ó, eu não tenho hora pra acabar hoje não, viu? Eu tô brincando aqui, a galera tá curtindo, eu tô fazendo aquele super ensaio, né, pra o Carnaval da Bahia. E eu nunca tinha tocado uma semana antes do Carnaval em trio elétrico, só pra descansar, mas eu fiz questão de vir e tô adorando. Quero voltar sempre, viu? Se tiver lugar, parabéns João Pessoa. Vamos continuar aí brincando, porque a noite é toda de brincadeira, hein? Tchalalalalalalala, ô mió má Tchalalalalala, lá no farol TV Tambaú, Fernandinha, valeu! Joga pra cima! Tchalalalala, lá no farol Quebra! Foi lindo demais. Bacana também foi ver todo mundo que estava no bloco aplaudindo do Val por toda a homenagem que ele fez ao Gabriel Diniz. Olha, pensa que foi lindo demais. Lindo também foi Bel Martins na Avenida e daqui a pouquinho eu mostro o Bel também que arrasou no bloco. Vambora na sexta-feira. Olha, a Jampa está dando um show nessa prévia carnavalista. E agora muda a tela.